E aí pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o Maratona no Série E tô sem o que falar desse episódio de Riverdale Cara, ainda tô tentando assim, raciocinar, pensar, digerir tudo porque tá difícil Cara, quanta coisa Shooooooone Tá noite, o povo tá dormindo, eu tô gritando, que lindo Shone! Teve Shone, cara, teve Shone Teve, mas a gente quer mais, porque a gente gosta de Shone E quanto mais melhor, Roberta, nos próximos episódios pode ter mais Shone, a gente gosta O episódio começa com todas as Vixens convulsionando, exceto a Cheryl Tem uma teoria, já vou chegar lá Super partes, a Betty lá no convento, eu acho que é um convento, gente O bagulho lá das irmãs da Serena Misericórdia, ela consegue acordar a Ethel, a Sierra Birds E as duas se unem contra as irmãzinhas malucas lá, as freiras Pra descobrir mais do jogo do Iron Lodge e salvar as meninas, elas conseguem tirar todas de lá até o final do episódio Hoje a Sierra Birds não me irritou tanto assim, mas não é que eu gosto dela não A gente tem a Cheryl, rainha, linda, maravilhosa, perfeita, a rainha dos serpentes, a protagonista dessa série Obrigado Brasil! E a Verônica? Elas estão investigando e elas chegam até a Penélope, pois as duas amarram a Penélope E começam a jogar balde de xarope de bordo na cabeça dela, tipo, torturar ela pra ela falar a verdade Mano, tipo... As vezes eu acho Riverdale tão fora do comum A hora que a Beth tava usando aquela roupinha de rainha, gárgola, mas eu pensei Cara, eu tô assistindo o que aqui? É Riverdale mesmo? Porque... Riverdale não tem muito essa sacada Riverdale não fica toda hora falando na nossa cabeça, na cabeça dos fãs que tipo São adolescentes, são crianças Gente, eu nunca vi criança fugir da prisão, desmascarar bandido, ultrapassar a fronteira Torturar os canibais lá, e é droga não sei da onde Gente, eu nunca vi criança mexer com isso não, gente Só em Riverdale mesmo, às vezes eu acho que é tão fantasioso Que parece que tipo o Jughead, a Beth, a Verônica, parece que esse pessoal tem 20 anos Voltando lá na Penélope, elas torturam a Penélope E ela fala que o plano do Iron é grandioso E aí a Cheryl... A Cheryl já vai dando patada, né? É, é grandioso! Quer o seu ponto de prostituição aí? Que um vem de droga, você se prostitui Só isso, aquilo, só isso, aquilo, só isso, aquilo... Nossa, cara, que lindo! Mano, tudo que a Cheryl faz é lindo Se ela matar a Beth, eu vou matar pra mim, cara, porque é a Cheryl Vamos falar do Iron Lodge Ele não é o Rei Gárgola, a gente descobriu isso Mas, cara, ele é tipo o braço direito Pra quem joga xadrez sabe, se o Rei Gárgola é o Rei, o Iron é a Rainha É mais importante do que o próprio Rei Tipo, o Iron tá no centro do Comandão à Sombra lá atrás De iluminação maravilhosa, ó E a gente descobre que o prêmio do jogo é a cidade, é o reino O Iron se institui um rei, ele quer o reino Ele quer Riverdale pra ele E o Iron e a Hermione tão tramando E a Hermione não é tão inocente quanto a gente pensa Quando a Verônica tá acordando lá na casa deles Ela ouve eles falando E a Hermione chegando ao Iron Não, porque não era pra ter acontecido com a Verônica A minha teoria que eu tinha falado lá no começo A Cheryl foi a única que não convulsionou O Iron arrumou um jeito de infectar as meninas de algum jeito Pra elas convulsionarem E uma não convulsionou que foi a Cheryl Mas, na verdade, eu acho que eles se enganaram na hora, sei lá, de infectar elas E quem era pra não ter convulsionado Era a Verônica E a Cheryl ter convulsionado também Outra coisa, gente A Evelyn Evernever não tava nessa Todas as convulsões que tiveram até agora A gente tava associando a Evelyn Evernever E ao pessoal da fazenda Mas dessa vez não tinha a Evelyn Evernever Dessa vez foi tramóia do Iron Mano, pra mim tá muito óbvio Pra mim tá muito nítido Que essa convulsão foi tramóia do Iron Inclusive, na hora que a gente tá lá na reunião com os pais Chega a Verônica e a Cheryl A Penelope... Eu acho que... Acho que todo mundo percebeu Teve gente que não percebeu Pra mim aquilo foi fingimento puro Ela não estava convulsionando de verdade Ela estava fingindo convulsionar Pra convencer os pais a fecharem a escola E pelos olhares ali do Heatherby com o Iron E pelas falas assim Deu pra perceber Eu acho que o Heatherby, o diretor Tá sendo chantageado Meio que manipulado Pelo Iron Por quem mais seria? E o Iron tá sumindo com as vixens Todas elas sumiram A Verônica teve que fugir em uma parte A bem que a Tony não foi levada Porque se for levada E a Verônica falou uma frase tipo Wow Mexeu com as minhas vixens Mexeu com a minha Tony Eu quero ver o que que tá acontecendo aí Vai mexer com o meu pessoal? Vem! Vem! Nossa, mano Rainha dos serpentes, mano Digna Digna A gente tem uma cena muito linda, Shone Gente, uma cena tão fofinha, Shone E a Cheryl tá cuidando lá da Tony Não sei o que A Tony deitada na cama da Cheryl E o cachorro latino E a Cheryl chama a Tony Pra morar com ela Foi tipo Ai, ela aceitou É isso que a gente quer É isso que a gente gosta, Brasil No finalzinho do episódio A gente tem o Iron Todo feliz Com a sua glória Com o seu copinho de sei lá o que Bebendo Se vangloriano E na frente dele quem? O Rei Gárgula Então ele não é o Rei Gárgula E deixei pro final O Jughead Barra Jelly Bean Barra Glê Barra Glades Barra Arte Barra todo esse pessoal aí O Jughead e o Arte chegam lá A Glades é uma ladra Que cuida de órfãos de rua Pelo jeito Mano Jelly Bean Chegou Chegando Mano Que menininha bonitinha Que menininha linda Que fofinha Não é fofinha? Ela é muito fofinha Fofinha só cara Que pegou aquele sling e deu na Penny Mano Chegou Chegando A gente tem a Glades Já chegou também chegando Torturando a Penny Por vingança Pelo Jughead No final a gente tem o Arte Fugindo Indo Saindo pela fronteira Junto com o cachorro Ele pintou o cabelo Na verdade ele descoloriu o cabelo Porque o ator é Porque o KJ Ele não tem cabelo ruivo E a gente tem o Jughead Voltando com o FP Lá pra Riverdale A hora que a gente chega lá O que? Cidade de quarentena Por que não? Nossa Por que não? Claro Lindo óbvio Por que não? Não tenho mais que o Iron fazer Ah Tô sem te fazer aqui mano Ah não sei Eu acho que eu vou lá interditar a cidade Mas é bom o Jughead E o FP Terem ficado pra fora Pelo menos eles estão seguros E eles vão poder fazer alguma coisa Mais pra frente Pra poder salvar o pessoal Que tá lá dentro Tem uma coisa que eu sei de falar Verônica e o Red estão sempre juntos Não teve aquela troca de olhares Que nem teve no episódio passado Não teve aquele climão Mas assim Eles estão bem amiguinhos E isso me preocupa Acabamos o último episódio do ano como? Cidade interditada A Iron Lodge Abraço direito do Rei Gárgula Outra A Alice tá junto com a Betty Vai ajudar a levar as meninas Pra algum lugar Com certeza Pelo visto E esse foi o último episódio do... E esse foi o... Nossa O último episódio do ódio E esse foi o último episódio do ano de Riverdale O que você achou desse episódio? Quem é o Rei Gárgula, cara? Eu tô suspeitando Será que é um ser sobrenatural mesmo Se alguém acima do Iron Capaz de ser o Rei Gárgula E manipular o Iron? Porque vocês viram que o Iron Tava falando até... Eu não lembro se ele falou com o presidente É... Governador Alguma coisa assim Ou seja, o Iron tá lá em cima No topo da cadeia Quem tá acima do Iron Pra dominar ele Pra dominar a Riverdale Pra dominar tudo Veremos... Nos próximos capítulos de... Riverdale O que que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários Se você gosta de Riverdale Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho A gente sempre tem análise de todos os episódios E agora como o Riverdale está em riato Só volta o ano que vem Informem que foram saindo spoilers Ou notícias A gente vai trazendo as novidades aqui Deixe seu like Compartilha muito esse vídeo com seus amigos E nas suas redes sociais Bom... É isso aí É nóis E... Fui! Woo!